rapaziada, hoje eu vou testar qual a melhor lanterna do celular de iphone ou do lanterninha bora começar com o iphone vamo ver boinha deixa eu ver mais ou menos agora bora testar da lanterninha ahhh, meu deus meu deus meu deus que flash phone carame eu já vi meu deus lanterninha